O que é que vamos falar? Vamos falar de todas as partes do mundo. São muitos espaços, ou espaços que têm claramente um dominante. Esse dominante, que é marcante, chama-se Casa de Paragénsia. E aí há alguém no centro. E o centro é Dom Teodócio, Dom Teodócio I. A primeira vez que me sombrei o Paço Vital de Vila Baçosa foi no inverno de 1996. Estava um frio terrível neste dia e quando dei a volta ao palácio, na companhia da doutora Maria dos Iusmãos, estávamos ambas vestidas com casacos pesados. Mas o frio que sentia contrastava com o color do acolhamento. E com o próprio entusiasmo que o senti ao conhecer o Paço. E foi nesse momento que nasceu uma ideia. A ideia era que nós podíamos usar o inventário para recriar a vida do Paço do Cal, com toda a sua diversidade, desde o protocolo ceremonial até a erodita biblioteca e a cosmopolita cozinha. Hoje celebramos um parque longo e difícil. Foi um trabalho moroso. O que eu acho que a parte se percebe olhando para a criança, que é assim, o Gustavo, a criança, o Pejado. Esta sala está em 160 de baixo. E deve haver muito poucas pessoas nestas cadeiras que estão cheias, que não tiveram em algum momento alguma coisa a ver com este projeto. De facto, a equipadura foram 40, mas eu acho que todos vocês, mais ou menos, num momento ou outro, tiveram alguma coisa a ver com eles. Portanto, os agradecimentos em princípio são muitos, como hoje. Este não é um projeto que justifica em condições normais o mais alto magistrado da nação estar presente. Portanto, já sabemos que é uma honra enorme para nós que o Presidente da República esteja, mas está o colegas, está o académico, está a pessoa que viu este projeto nascer e que agora, como nós temos muita ideia, quer agradecer-se ao Presidente da República Pública, é que apesar das altas funções que tem, apesar da agenda complicadíssima e muito rápida, toda a gente aprecia e toda a gente comenta, ter tido tempo para estar connosco, com nós académicos, nesta função, com este projeto. Agradeço-me muito por ter tirado tempo. Para tanto, utilizando, quando necessário, a diplomacia do União Espírita. Os erros, este instante, que o sofrimento da espera, como nos fez invocar a emoção sofrida do regresso a Itacán. Muito obrigado. Já conhecia boa parte do concurso. Mas reencontrá-lo, finalmente, publicado, é um deleito espiritual. E mais do que isso, um exercício de qualidade académica. E mais do que isso, um exemplo de virtuosa transversalidade na conjugação de escolas e escoais. Muito obrigado, como o antigo Presidente do Conselho Administrativo da Fundação da Casa do Regresso. Onde, aliás, a expressão teutonciano passou a ser considerada como um misto de admiração pelo talento dos teutoncianos, de sofrimento pela multiplicidade das suas iniciativas e por angústia relativamente à edição. Me havia de surgir um dia. Mas muito obrigado, também, como Presidente da República, porque esta obra prestigia Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.